E o encerramento da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, Urdi, aconteceu na noite deste domingo, homenageando a Morna no Dia Nacional deste género musical comemorado ontem. E o Ministro da Cultura destacou a disponibilidade de São Vicente em saber acolher e germinar eventos culturais. Ao discursar na cerimónia de encerramento da 8ª edição de Urdi, Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, Abrão Vicente vincou a disponibilidade das gentes que vivem em São Vicente de se envolverem nos eventos na Ilhá. São Vicente é especial quanto à cultura, queremos falar. É praticamente impossível termos uma outra cidade em Cabo Verde com esta disponibilidade para receber, acolher, germinar e fazer acontecer eventos desta monta. Minelho e São Vicente estão de parabéns. E merecem salva de palmas. Em qualquer outro sítio nós poderíamos montar esta feira, poderíamos montar esta arquitetura. Mas eu creio que é muito difícil que em tão pouco tempo o nosso que nada neste momento é o museu mais visitado de Cabo Verde. Ultrapassou a cidade velha, ultrapassou o campo de concentração do Tarrafal. É um facto absolutamente extraordinário quando se toca aos museus de Cabo Verde. Temos um nível de programação que nós não pensávamos ter com a qualidade que temos neste momento. Temos que continuar a trabalhar. Por isso é que nós, em vez de envejecer, nós fazemos autocrítica. É fundamental termos noção de que as coisas bem, mesmo acontecendo, precisam ser melhoradas. E é este desafio que nós abraçamos diariamente. Apesar do sucesso, nós acreditamos que é possível melhorar e nós a cada dia fazemos com que as coisas sejam feitas com maior rigor, com maior qualidade. No ato de encerramento da URDI, foi entregue o prémio de Joio Soares ao artesão Silvino António da Cruz Delgado pela Casa Tradicional de Santo Antão. E por ser Dia Nacional da Morna, o Ministro da Cultura destacou a efeméride. Morna que é património da humanidade. Morna que é património de Mindelo. Porque daqui de Mindelo, beleza. Daqui de Mindelo, bana. Daqui de Mindelo, cise. Ao celebrarmos o Dia Nacional da Morna, celebramos o percurso que nós fizemos até consagrar a nossa alma na alma da humanidade. Foi esta frase que eu mesmo usei em Colômbia, quando foi finalmente proclamada Morna como património da humanidade. A oitava edição de URDI encerrou com Morna, no centro da Praça Nova do Mindelo. Música Oi, madrugada, imagem de minha alma Banha cresceu, entregou-se, lágrima Música